Música O Tribunal Superior Eleitoral abre suas portas para a visita de crianças e adolescentes com o objetivo de conscientizar sobre a importância do voto e a valorização da democracia. Veja na reportagem. Na última semana, 21 alunos do Centro de Ensino Fundamental 13 da Ceilândia tiveram uma tarde diferente. Isso porque eles foram até o Tribunal Superior Eleitoral para adquirir mais informações sobre o sistema eleitoral brasileiro. A proposta faz parte do programa educativo do TSE, que busca ensinar cidadania a jovens do ensino médio e fundamental. A historiadora do local explica que os futuros eleitores visitaram o Museu do Órgão e passaram a refletir sobre a importância do voto. O importante é que eles se apropriem da ideia de que a participação política é importante. que isso faz diferença na vida das pessoas no dia a dia, que isso tem impacto. E tudo isso junto eu acho que contribui para formar um cidadão mais pleno, mais inteiro. A lição sobre o voto consciente foi dada e já estava no pensamento dos estudantes. É importante porque é um direito de todo brasileiro, né? E eu acho bastante importante também porque a gente precisa ter um representante e a gente precisa escolher por esse representante. Tem que ser consciente, com certeza. Não pode sair votando em qualquer pessoa, né? Em 2010, o Programa Educativo do Museu do TSE trabalhou sobre a importância da eleição presidencial e como usar a urna eletrônica. Esse ano, com a reabertura do projeto, os alunos vão aprender sobre grupos que foram excluídos do sistema eleitoral. Mostrar para eles como ao longo da história algumas pessoas foram excluídas, né? E como essa exclusão tem a ver com o fato de outras se omitirem. Luana dos Santos, de 14 anos, conta o que aprendeu. Ela lembra a necessidade de garantir que ninguém seja excluído do processo eleitoral. Ao meu ver, eu acho que isso não é certo porque todos nós temos direito a expressar o nosso voto. Nosso direito é esse. Votar é importante? Votar é importante. Para a professora do grupo, os estudantes só têm a ganhar com a visita. Ela diz que assim eles conseguem ver de perto o que é passado em sala de aula. A educadora destaca ainda que a ida ao local reforçou para os jovens a importância da democracia. A gente consegue fazer com que o aluno valorize um pouco mais a questão da democracia. Porque muitas vezes fica distante, né? Quando a gente só fala, fica meio distante. Então, quando ele vem, ele visita, ele visualiza, então essa percepção, ela fica muito mais palpável para ele. Durante a visita, os estudantes também exercitaram o poder de votar. Para o estudante Vitor, a experiência foi inovadora. Eu achei uma experiência inédita, porque nunca tinha votado, mas foi bom adquirir a experiência. E as visitas ao TSE podem ser agendadas pelo telefone 3030 9281. E aí Tchau.